A CIDADE NO BRASIL 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 E outra coisa, tá vendo aquele rapaz de verde ali, ó? Todo mundo esculacha ele, as vezes, não sei, porque ele tem uma opção sexual. Eu não posso esculachar o cara. Eu te garanto que ele é muito mais homem do que o homem de chapa. Eu vou te falar, roou uma na mão entre eu e ele no palco, ele foi e jogou o público contra mim. E o vagabundo começou a ficar, ei, Smith, vai tomar no colo, eu entendi. Se a parada é ele, você é você. O que eu vou contar hoje de fora? Homem que homem, neguinha que homem. Ele cai pra vinheta, neguinha. Então a pergunta é cara, cara, cat é cat. É o vagabundo critica os homossexuais, os GLS, as lésbicas. Mas eu falo um bagulho pra você. Quando você precisa de um gás na sua casa, você pede alguém? Uma comida, você pede alguém? Então manda o geral tomar no colo, rapaz. Aí eu faço a grita aí, segurança aí, ó, pra vocês aí, ó. Não faça nada aí, ó. Vocês são o meu público. Não são os ricos, não são os locais, não são os atores, as atrizes, os jogadores de futebol. O meu público é o gueto, neguinha, a favela, tá ligado? As maloqueiras, as maloqueiras, a gente, alô, ó. E quem é que é que é que é que é que é que é o meu irmão? Eu tô aqui, atalho, com o microfone na mão. Eu poderia, mas na geral, eu só vou te chamar de tomar no cu, menor. Mas eu sou do pra caralho. E eu te pego nem no palco, não é fora do palco. E no palco também tem desfilagem. Porque eu sou mais eu do palco. Eu sou mais eu. Nesse marido de oito anos, no marido de carreira, o palco não quer dizer nada, neguinha. Eu tenho ideologia, eu tenho medo. Eu posso ir embora da favela, mas ela nunca vai embora de mim. E nunca vou me ensinar no spray boy. Porque a verdade é o spray boy tomar no cu. É o VH, é o VH, é a família do VH. É o VH, é o VH. É o VH, é o VH. É o VH, é o VH. Oi, isso é o VH, é a família do VH. Oi, isso é o VH, isso é o VH. É a família do VH. O dia primeiro de paz, o meu show voltou Aqui no complexo não tem, no complexo afinal Camilão desde na ponte, e da força nacional Vão toque os amigos Acontece barulho aí, então preste atenção Que eu já gostei do seu espírito, vai ser mal, tá mal, tá mal Rapaziada, conhece, agora a gente volta e lançou Rapaziada, conhece, agora a gente volta e lançou Família grande complicada É família do quê? Família grande complicada Aí, você acha que os móis não ficam brutos Quando vê um moleque que vem na quebrada Roubando bola pra caralho Os fulaços, os filhinhos de papai E vira jogador Você acha que ele não fica puto? Quando vê um MC cantando e tirando onda Ele não fica puto? Quando vê um artista comunidade Crescendo e indo pra novela E pegaram aquelas gostosas, aquelas atrizes Ele não fica puto? Porque ele se interromia Eu falo pra você ilegal Se for mentira, vocês podem me vaiar Se for verdade, vocês podem bater palma Falando o que quiser Os playboys só tem a teoria A prática, quem tem somos nós Sabe por quê? Rei do futebol é o quê? É negro ou pobre ou pelé? Rei do gosquete é o quê? É negro, mas gol de ordem do público Um dos maiores figuras do boxe O Ramba Tirelli e Mike Tyson Aí eu vou falar mais uma coisa aqui Tywin Wood Aí vem o Sheik Ronaldo Fenômeno Ronaldo Gaúcho Adriano Quem mais? Michael Jackson Aí neguinho O mundo gira em torno dos pobres Que manda somos nós aqui Sabe por quê, velho? Somos 40, 40, 40 Vamos embora É um monte de toque aí O que eu vou escolher Foi de moradeu Foi de moradeu Foi de moradeu Mas é a fabricante Oi, a senhora O tempo não acredita Tem a pena ter O que eu vou escolher O que eu vou escolher O que eu vou escolher Essa mulher Essa não é novinha Que maluca Eu vou escolher E o gato em São Paulo Essa não é novinha Que é só vou soltar É que eu vou escolher Essa frase eu já escutei Que nós temos uma voz É novinha É nós bateram a cabeça Hoje eu comprei O atingador O colocador O atingimento Não está na parte Mas é de moradeu O eu já tô Enfrazado Cheio de milhão Os povos Dois Mas é dois Novinha O na vinha Eu tá no papel Eu não gosto De nadal É O que eu não gosto De nadal É O que eu gosto De nadal De nadal O que eu gosto De nadal Você quer o outro Dois Da vinha Já cheguei Nos celais O valor O bagulho aqui é sério, porque agora eu vou falar Que o Senhor é meu mastroco Amém É o poder, amém É o poder É o poder É o poder Então rapaziada, nunca briga entre vocês Nunca disputa entre vocês Porque eu digo, mané, não to nem aí por nós Nós temos que se unir Então pra provar que nós não tem caôs, não Eu faço uma família só Tá ligado? Eu tava correndo pra DJ mais cedo Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, escuta só, escuta só Eu vou chegar aí, escuta aí Escuta aí, turco, escuta aí, sério Eu tava tendo que pensar numa época Ele parou de cantar Foi devido ao funk Isso é a maior sacanagem Em relação a vós paradas Não em relação a vocês Que vocês não estão ligados Mas o que rola com o drama espanho É a única coisa que vocês nem pensam imaginar Nem imaginam Tá ligado? O devido Alguns caras Ficarem roubando a música dos MCs Tá ligado? E alguns contratantes Não pagarem certo Não fazerem a coisa certa Então pra coisa acontecer O que é que não seriam de nós Se não fosse o público que tá aqui? Aí, ó A casa lotou Veio o parceiro Rodolfinho Veio vários artistas aí As tequilheiras As tequilheiras E eu fico muito mais contente Que vocês locais Eu vou botar aí em casa Pela minha presença Tem um bom tempo Quando eu venho aqui, tá ligado? Tem um bom tempo Colocando aqui E vou te falar a parada Eu falei que eu vou dizer Hoje mais cedo Pro produtor O próximo VNP Que tiver no MTV Vou pedir uma coisa Como o Racionais fez Vou botar todos os favelados de favela No pau comigo Todos os caras do que? Independente de comunidade A gente vai acabar aquela porra, neguinho E sabe o nome do meu cartão? Fazer essa aqui Pra poder militar O final de ano Pra poder militar Um feliz ano de 2013 Pra todos e vocês Dá um abraço de bom Que tá do teu lado aí Fala você importante pra mim Dá um abraço pra minha namorada O teu amigo O teu viado O teu pigante Tudo e foi isso Fala você importante pra mim Filha da puta É o senhor, moleque A tua santidade de verdade, porra Vamos te unir Fazer o que? É o amor E vai dar um abraço O teu amigo E vai dar sido O teu amigo Vamos te unir Oi gente E aí, mano, primeiro que eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, e a Jesus Cristo. Eu queria uma samba de palma pra Deus Cristo aí, meu amigo, eu quero uma samba de palma pra Deus aí, mano, pra Deus aí, ó, pra Deus aí, ó, segura aí, vamos aí, não foram roubados, quase ficar entrevidos à morte, tiveram acidente de morte e foram pro hospital, você acha que foi um inimigo que fez você tá lá? Foi Deus, ninguém, então bate palco mais vontade aí, mano.